Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chamafileira, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Voltando aqui a fazer anúncio de produtos, dessa vez com o carregador portátil para controle de PS4. Vocês estão vendo aí como é o formato dele? Então ó, parte de trás aqui, tem essa meio que alavanca aqui. Então essa partezinha aqui vai entrar na USB do controle, você vai colocar assim, tá? Aqui vai ter um botãozinho que se você aperta, tá vendo o botão aqui? Apertou, desceu essa parte aqui, subiu, travou automático, tá? Então você aperta aqui e faz assim para encaixar mais fácil no controle. Depois que encaixou, subiu, ficou firme, tá? Tem a entrada aqui para o fone de ouvido, né? Se quiser. Aqui em cima você vai ter o botão para fazer ele realmente funcionar ou não. Então ele está com a carga dele, você apertou, ele vai funcionar. Enquanto você achar que não precisa de carga, se não foi avisado pelo videogame que está a carga terminando, você pode deixar ele lá só pronto para ser usado, tá? Então, se você pegou ele zerado, o que você vai fazer? Pega o cabo que vem junto com ele, esse cabo bem grande aqui. Tá vendo? Pelo menos a distância é boa. Então, eu coloquei aqui do lado do notebook, mas no caso você vai colocar do lado do teu, vai colocar no PS4, né? Então você vai encaixar aqui. E vai começar a carga dele aqui, não sei se lá, dando para ver a luz vermelha, ó. Tá carregando, tá vendo? Então ele está sendo carregado aqui, você deixa ele lá esperando. Quando deu a carga completa, se não me engano ele apaga. Tirou o cabo. E aí quando você estiver com o seu controle, meu controle aqui de novo, né? Tá? O que você vai fazer? Está o USB do controle aqui. Apertou aqui, deu uma afastada nessa alavanquinha aqui para ficar maior, tá? Para ficar mais fácil de colocar. Encaixou. Subiu. Ajudou a encaixar, ó. Tá vendo? Está bem encaixado, não vai cair. Aqui, continua tendo a entrada aqui do fone de ouvido, se quiser. Tá? De frente não mudou nada praticamente, só se você virar um pouquinho dá para ver aqui. De trás aí já dá para ver o volume maior. Para quem não conhece esse tipo de carregador portátil. Então eu estou jogando, né? Normal. Meu dedo vai ficar aqui atrás nessa saliência aqui. Tá vendo? Tá vendo? Essa entrada aqui, meu indicador vai ficar aqui. Quando eu estiver jogando, então vai ficar assim. Tá? Claro que ele vai ficar mais gordinho, não é como se fosse sem nada, né? Sem nada é bem mais leve, aqui está um pouquinho mais pesado. Mas aí o que acontece? Você não precisa usar o cabo para carregar enquanto você joga. Então ele está aqui pronto. Recebeu o sinal que o controle está com a bateria terminando, venho aqui, apertei, ó. Está passando a carga. Então ficou verde a luz. Dá para ver certinho aí a luz. Ele tem a mesma carga da bateria do controle, 1000 mAh. Então é como se fosse outra carga acoplada. Não é aquela carga de 2000 que eu vendo também. Essa daqui é de 1000. Ligou. Vai estar passando a carga aí. Tá? O controle está desligado, beleza? Mas o importante é que na hora que estiver funcionando vai estar assim. Tá? Na hora de tirar, apertou o botão. Afastou para ficar mais fácil, ó. Sai tranquilo. Se quiser colocar de novo. Forçou para cima. Esperou o barulhinho do botãozinho aí. Então olha lá. Visualmente como funciona. Está vendo? Por baixo aqui. A curvatura do dedo, né? Para entrar. O volume que fica. Fica maior aqui na parte traseira do controle, óbvio, né? De frente fica aqui. Quer atirar. Apertou. Afastou um pouquinho. Já sai facinho. Então é isso aí. Então serve para... A carga aqui. O controle, né? Mais mil miliamperes de carga. Para você não precisar usar o cabo. Para não ficar te atrapalhando na hora de jogar. Então você coloca a bateria. E ajuda na hora de... De não precisar usar mais o cabo até acabar de novo. Percebeu que está acabando. Tira do controle. Vai lá. Carrega de novo. Esse controle aqui vai estar cheio ainda, né? Aí você volta e vai ter dois mil, né? Mil dela e mil do controle. Beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal. Clique nas propagandas para ajudar o canal. Valeu! Tchau, tchau.